É um mercadinho simples, daqueles de bairro mesmo, aqui no setor Fim Social, região noroeste de Goiânia. O seu Roberto trabalha com a família, com muita dificuldade. Não tá fácil, né, seu Roberto, vender, comprar? Não, não tá fácil não, rapaz. E esse ano eu tive uma surpresa desagradável. Foi esse reajuste inorbitante que teve aqui da vigilância sanitária, pra tirar o alvará. O senhor pagava quanto, até o ano passado? Ano passado eu paguei, como você tá vendo aqui, R$ 365,00. Aí quando o senhor foi puxar, agora em janeiro de 2020, quanto que veio? Como você tá vendo aqui, R$ 1.106,00. Eu acredito que houve um preenchimento incorreto do requerimento de alvará sanitário dele. Na verdade, não teve esse aumento, como foi relatado por ele, de trezentos e tantos por cento. Na verdade, o grupo que ele pagava anteriormente, é o grupo 11, R$ 365,00, que subiu a inflação normal, que foi pra R$ 375,04, na mudança do ano, do exercício de 19 para 20. Eu vou pedir pra ele trazer a taxa até a vigilância sanitária. A gente cancela essa taxa e ele faz o procedimento correto. Então tá aí, anota aí, seu Roberto, problema resolvido. E pra quem tem aquele pequeno mercadinho, aquele pequeno negócio, é só entrar no site da Prefeitura de Goiânia, www.goiania.go.gov.br e acessar lá o Empresa Fácil, você mesmo pode preencher e puxar ali as taxas pra poder fazer o pagamento. E lembrando, ter sempre o cuidado de estar adequado ao seu grupo, ao tamanho do seu negócio. No caso do seu Roberto aqui, ele acabou pulando para um grupo maior do que o negócio dele e aí por isso que veio a taxa maior. Ele vai vir aqui na vigilância sanitária e o problema dele tá resolvido. Ele vai vir aqui na vigilância sanitária e o problema dele tá resolvido.